olá galera seis horas da manhã tomando aquele chimarrão e pegando o peixinho né olá galera já entrou alguma coisinha aqui vamos ver o que vai sair aqui olha o manizinho esse aqui é meio pequenininho ainda vai para a água vai para a vida para a vida é o nome da caixa d'água do nosso amigo Jefferson parece que saiu mais um pintadinho aqui e vai para o frito vamos ver 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 opa lambari no fundo e olha o tamanho do lambari rapaziada olha o tamanho não é brincadeira esse aqui também vai para a vida vida é o nome da nossa caixa térmica o frito opa galerinha bateu alguma coisinha aqui é bonito vamos ver o que é provavelmente um mandizinho vamos ver ó opa não vai para o rosco não bichinho mandizão esse aqui já vai para o frito galera mandizão daquela espécie um pouco mais amarelada um segredinho interessante também para pegar o mandizinho sempre pegar ele aqui pela por trás das espinhas ó ou pegar com essa espinha aqui para baixo abaixa ela para baixo aqui e pega sempre por trás aqui ó para você não se furar aí o homem quase me deixa pegar fogo no olho como é que é o homem quase me deixa pegar fogo no olho vai pegar fogo nessa banha aí mas o peixe não coisinha olha o peixe o peixe não coisinha querimar os dedos aí tongo olha segura galera peixe um split da hora feito pelo Matheus Rocha só escuta um estralinho na banha arrasta para cima arrasta para cima se quiser ter uma vida dessa aqui só arrasta para cima aí foi legal demais se tem coisa melhor que isso aqui deixe nos comentários aí que eu não conheço Olha como é que é tudo isso aqui Rodrigo louco, ó Ele tá achando o bico lá Ah, maravilha Teve que... Teve que fazer uma vaquinha A gente da nossa companheira lá, psicóloga Uma coisa assim Olha, homem Lá na frente, lavado e pensado, ó Deixa lá Enroscou? Não É verdade? Não, mas olha lá Agora parece um bambu, ó É, mas pra ele ficar A ponta dele Carna sem sal Mas tá cruz Já tem sal Parece um negócio que o mano come ainda Carna sem sal Daí, ó O garfo Lá é o céu que já tava Mas tem uma pista nem Hahahaha Carna sem ele buscar nem à toa Não vou jogar aquele balde d'água na sua costa aí agora porque ele não está comendo Duvida Você jogava ele já lá dentro do rio É que é boa a perturbada Ó Só falta falar que está o sininho batendo lá dentro também O sininho tem o suco Não sei o cara lá no rio Paz esse mazinho e carniça aí eu me esperava até duas horas né cara E eu na esperança que ele ia ser o cozinheiro da vez ó Não, você falou mesmo Rapaz se eu soubesse eu tinha vindo embora Deixado para trás caralho Mas lógico ele veio aqui e comeu duas bistecas Nós demoramos vir aqui e chegamos aqui um pedacinho desse tamanho assim ó Cheguei aqui e achei que era só para mim cara Cara não cheguei aqui ó tinha um pedaço desse tamanho assim ó Meu ovinho está comando Eu achei que era só para mim só Meti a mão É espetando para tudo nós Não come isso aí mano Nem dá para fazer Não, nem põe na mesa Nem põe Não, deixar assim Morde fome aí e comer Não, mas sai lá Não, mas sai lá Não, mas sai lá Não tem nada Tá bicho o negócio É uma porra Ó Olha lá o seu babou todo esse arroz Olha o viagem Fala galera Bateu o primeiro bonito aqui da pescaria E pelo jeito é um mandiozinho Vamos dar uma olhada aqui Olha a galera Aqui a mandio bonita hein Olha a galera Aquele mandiozinho de respeito aqui em plena 6 horas da manhã Tomando aquele chimarrão E pegando o peixinho né Vamos lá Vamos lá Vai sair Deixa o peixinho daqui mesmo Tem mais um chocolatinho aí não E aí Olha a galera Olha a galera